Eu piso primeiro, Mestre, no set. Agora! Eu piso depois. Vocês veem? Caraca, que susto, meu. O Titão pingou e se riu, né? Eu falei, a gente errou. Na hora que rodou de vídeo, caralho. Eu tava tão confiante nessa resposta, eu errei. Aí eu tomei cinco de veneno. Ia ser muito bom. Ia ser muito bom. Eu não vi nem o dado rolado, meu. Eu só ouvi o barulhinho do chat, meu. Eu falei, pronto, acabou-se. É que apareceu cinco, né? Eu tô tacando o Healer na garota Orc aí, por causa que ela tá passando mal também. Ah... Eu tô matando.